A aeroporto de Goiânia vazio. A cena é do ano passado, no meio da pandemia. As viagens diminuíram tanto que o Santa Genoveva teve momentos com apenas quatro voos por dia. O normal são mais de 40. Várias linhas ainda estão fechadas. Com o avanço da vacinação, uma certa sensação de calma e protocolos mais sólidos nos aeroportos, o passageiro está voltando. Procura praias mais calmas, passeios ecológicos, sossego e distância do coronavírus. Dentro do Brasil, porque muitos países ainda não aceitam brasileiros. Nós temos destinos excelentes. Nós temos praia, nós temos o Nordeste, nós temos o Sul. Nós temos lugares maravilhosos no Brasil que precisam ser explorados. E com esse momento agora das restrições de fronteiras no mundo afora, o brasileiro está descobrindo ou redescobrindo o nosso Brasil, que é maravilhoso. Como boa parte dos viajantes ainda prefere o carro ou ficar em casa, os voos estão muito baratos. Davi embarca com o filho de cinco anos pra Maceió, agora na sexta-feira. Eu decidi viajar nesse momento por conta dos preços. Tá um momento muito propício pra você viajar por conta das promoções que estão acontecendo. Então não pensei duas vezes. Vi a promoção, planejei e adquiri o meu produto. O empresário acredita que está mais seguro viajar agora. Os motéis hoje estão trabalhando com capacidade reduzida. E os voos também não estão deixando de desejar com relação à segurança. Pelo menos as duas vezes que eu viajei esse ano de aéreo, não tive dor de cabeça nenhuma com relação a isso. Maria Eduarda vai pro litoral da Bahia. Nem pagou a passagem. Pegou carona num pacote de uma família. Eles compraram pacote família, mas houve um contratempo e um dos integrantes não consegue ir. Então surgiu a oportunidade pra eu estar ocupando essa vaga. E aproveitando o mês de férias, o mês mais tranquilo. As imagens paradisíacas são de um hotel na Praia das Fontes, no Ceará. Segundo o consultor de turismo Marcílio Velasco, lugares assim, com pacote do tipo Tudo Incluso, estão muito em conta pra o mês de julho. Junho foi um mês de muitas promoções. Quem quiser aproveitar as últimas vagas do mês de julho, o ideal é procurar uma agência de viagens e verificar com ela quais os voos estão mais baratos e horários também. Os destinos no Brasil que são mais procurados são o litoral do Nordeste, as praias, né? Essas são as queridinhas, né? Do Brasil. E também o Sul, né? Mas a preferência mesmo está por lugares abertos, por lugares onde você pode ficar mais tranquilo, que você não precisa ter preocupação. Por exemplo, praias, né? Destinos ecológicos. Esses aí são os mais procurados. Desenção ecológicos. Tchau, tchau.